Olá, sou Fábio Dantas, sou educador espiritual, terapeuta e escritor e hoje vou falar para vocês sobre orixás. Quem são os orixás? Que forças são essas da natureza que nos assistem aqui no planeta terra? Orixás, como eu falei, são forças da natureza, estão ligados aos quatro elementos, a terra, o fogo, a água e o ar. Independentemente da religião que a pessoa segue, todos nós podemos nos conectar com essas forças da natureza. Exemplo da água do mar, quando vamos reverenciar as forças da água do mar, estamos na presença de Iemanjá, quando estamos na cachoeira, estamos na presença de Oxum, quando estamos nas pedreiras, estamos sob a égide do orixá Xangô, quando estamos reverenciando o ar, estamos sob a força de Yansã, quando estamos sob as árvores, estamos sob a força de Oxóssi, de Ossã e por aí vai. Vou falar um pouco de cada orixá, lembrando que aqui no Brasil, quando os negros vieram, os escravos, eles trouxeram essas forças cultuadas lá na África, eram mais de 600 orixás e aqui no Brasil, esse número foi reduzindo e hoje temos o culto a 18 orixás em regra, né? Porque em média, quer dizer, porque várias religiões, elas têm cultuado de formas diversas também. No próprio matriz africana, temos vários cultos como Keto, Nagô, Jeji, Tambodimina e por aí vai. Cada grupo desse tem o culto a determinados orixás, mas hoje vou falar aqui, vou me concentrar no básico de 18 orixás. Quem quiser aprofundar mais, tem um livro que eu gosto muito, que é de Reginaldo Prande. Ele fala dos mitos dos orixás, para vocês entenderem um pouco. E esses mitos, eles são nada mais, nada menos do que lendas para que nós possamos identificar. É claro que orixás são seres divinos, não são briguentos, como alguns mitos falam, né? Que um teve tantas esposas, depois matou o outro. Isso daí é claro que é para nós, que temos o signo linguístico, que possamos entender de que forma aquela força se apresenta. E vamos falar um pouco antes sobre o que significa orixá. Ori significa cabeça, ishá, iluminação. É aquele que ilumina a nossa cabeça, orixá. E todos nós temos, como eu falei, essa força que nos guarda, que nos rege. As características de cada orixá que nos aproximam, aproximam de nós, seres humanos, está ligada ao nosso sistema simbólico particular. Como o próprio Jung estudava, nós somos regidos por arquétipos no nosso imaginário. E esses orixás, eles precisam se comunicar conosco por meio desses arquétipos. Quando nós visualizamos uma força de um guerreiro, por exemplo, vem a força de Ogum. Esse é um exemplo de um arquétipo. E também eles estão presentes nos espaços físicos, nos horários, nas cantigas, nas comidas. A própria MPB canta muito sobre orixás e aí faz essa conexão com as forças da natureza, como eu próprio identifiquei há pouco. E todos nós temos três orixás. Claro que nós cultuamos a todos, mas temos três que regem nossa cabeça. A primeira delas é orixá de frente, que a gente fala, que está na frente aqui, nessa região da testa. E junto a esse orixá de cabeça, orixá que eu falei que ilumina a nossa cabeça, que é o orixá de frente, nós temos mais dois orixás. Que é o orixá Juntó, que está aqui, localizado nessa região da nuca, a força dele que nós sentimos, e o orixá ancestral, que está ligado aqui no nosso coronário. Então, esses outros dois orixás, que é o orixá de frente, o Juntó ou Adjuntó e o orixá ancestral, eles três, eles representam a nossa força energética. É assim que segue esse estudo dos orixás. Vou falar um pouco sobre cada um desses. O orixá de frente, também conhecido como orixá de cabeça, é aquele que rege nossa atual encarnação. E ele nos conduz na direção que nós deveremos seguir. Ele vai incorporar nossas faculdades, nossas faculdades mediúnicas, nossas faculdades aqui também profissionais, tudo aquilo que nós viemos para realizar. O orixá Adjuntó ou Juntó ou Adjunto, também pode ser falado assim, é aquele que forma par com o orixá de frente, apassivando ou estimulando o ser, nós, sempre visando o nosso equilíbrio íntimo e crescimento interno. E por fim, o orixá ancestral, ele está ligado à nossa ancestralidade, como o próprio nome fala, e é com o qual nossa alma teve contato pela primeira vez e sua energia ficará ligada ao espírito na sua matriz. Então, desde a nossa primeira encarnação aqui no planeta Terra, nós temos a força desse orixá ancestral. Por isso que tem o nome de ancestral. Lembrando que os orixás, também, quando aqui chegaram no Brasil, os negros começaram a cultuar, mas eles eram proibidos por uma questão também religiosa, que achavam que era magia, e eles começaram a cultuar os santos católicos, como se fossem os orixás, e daí deram o nome de cada santo à equivalência de um orixá. Como, por exemplo, Iemanjá, ela é cultuada como Nossa Senhora das Candeias, Ogum, também reverenciado como São Jorge, e assim sucessivamente. A cada orixá, aqui no resumo, eu vou falar qual é o santo que ele é sincretizado. E vamos começar por Exu. Exu, que é um nome muito forte, né? Que foi demonizado, inclusive, pela igreja, aqui no processo de colonização. Mas Exu não é o diabo. Inclusive, faz uma associação da carta 15, né? A carta do Tarô de Masséria, que é o diabo. E aí fazem associação a Exu. Mas Exu não é o diabo. Exu é um orixá. E o orixá, da ordem, da disciplina, da dualidade, é aquele que tudo vê, tudo ouve, é o orixá, como eu falei, da comunicação. É ele que, inclusive, faz a comunicação dos outros orixás com nós, seres humanos aqui do planeta Terra. Então, sempre nos cultos afro-brasileiros, quando se vai começar uma ritualística, faz o pedido para Exu, também como faz para Ogum. Mas Exu é quem vai fazer a comunicação, certo? Então, não tenha medo. Exu é um orixá muito interessante, muito forte, muito sério, e que só vem provocar as nossas polaridades. Porque nós, seres humanos, também temos as polaridades. Nós somos sombra, nós somos luz também. E, às vezes, é preciso ativar esse lado sombra para que a luz se faça mais poderosa e mais forte. Está tudo certo, tudo no comando. Então, você pode identificar Exu como o orixá da comunicação. É claro que aqui, nesse vídeo, eu só vou falar traços gerais. São assuntos para nós passarmos muitas horas aqui falando, mas é só uma pontada, sim, para vocês terem a curiosidade de pesquisar mais sobre os orixás. E os filhos de Exu, desse orixá, são pessoas alegres, sorridentes, estão sempre de bem com a vida. São extrovertidos e adoram o movimento. Então, é uma característica bem interessante dos filhos de Exu. O dia de sua reverência, os filhos de Exu, é o dia de segunda-feira. Ele traz os elementos da terra e do fogo. E, no sincretismo, ele é Santo Antônio. Inclusive, comemora no dia 13 de junho, né? Vizinho é o dia dos namorados. Porque Exu é a alegria. Exu é a dança. Exu é tudo que a boca come. Exu é viver no planeta Terra. Exu é tudo aquilo que a gente passa, com sabores e dissabores. E aí, por isso que eles associam também a Santo Antônio, por essa questão também do amor, de juntar as pessoas. Porque Exu é isso. É a ligação também entre os seis. E sua saudação é Laruexu. Agora, vamos para o próximo orixá. O próximo orixá é Ogum, que é o senhor das estradas e dos caminhos, também. Sempre que nós estamos precisando abrir algum caminho, nós pedimos a proteção de Ogum. Ogum, que inclusive é sincretizado como São Jorge, que é um vencedor, é um grande general de guerra. vencedor. E ele também, que é o homem do aço, é o homem que abre para nós passarmos. Então, sempre que vocês quiserem, puderem, façam um pedido para Ogum, que Ogum vai responder com certeza. E seus filhos são líderes leais e corretos. São pessoas batalhadoras, que não medem esforços para atingir seus objetivos. O temperamento dos filhos de Ogum é agitado, é meio impaciente. Desde a infância, a gente nota que é filho de Ogum. É aquela pessoa que, às vezes, tem aquela cara, mas não é briga. Eu gosto de dizer que não é agente briguento, não, porque é uma pessoa muito leal e muito verdadeira. Então, se alguma coisa não está agradando quem é filho de Ogum, ele vai logo e fecha a cara e resolve ali mesmo, certo? Não leva desaforo para casa. O dia de culto a Ogum é terça-feira. Seu elemento é a terra. No sincretismo é São Jorge. Dia 23 de abril é que se comemora. E a saudação é Ogum e Ei. E o orixá Oxóssi, que é o senhor das matas, caçador das almas, ele leva as almas da escuridão para a luz. E também ele é responsável pela busca do conhecimento. Geralmente, as pessoas de Oxóssi são associadas a pessoas que gostam das matas, das florestas. São pessoas que têm muita ligação com animais. E são guerreiros mesmo. São pessoas que vão à luta. Dizem até que os filhos de Oxóssi andam com uma flecha e com um arco, né? E tem só uma flecha. Por isso que, às vezes, eles procuram muito o alvo que vai atingir. Porque eles só têm essa flecha. Então, ele mira certo. Quando os filhos de Oxóssi decidem, está decidido. É interessante que são grandes conselheiros. São incapazes de negar ajuda a alguém. Os filhos de Oxóssi são sempre joviais, alegres. Parece que não envelhece. É bem interessante, né? São muito amorosos, encantadores também, muito intuitivos. Os filhos de Oxóssi têm muita intuição e amam a liberdade. Assim como os pássaros são livres, os filhos de Oxóssi, quando se vêem presos a algo, então eles fogem logo. Eles não ficam presos a paradigmas e quebram todos eles. O dia desse Orixá Oxóssi é quinta-feira. Seu elemento é a terra. E no sincretismo é São Sebastião, que é cultuado no dia 20 de janeiro. A saudação dele é Okiarô ou Okkaboclo. E o Orixá Oxãi também é muito conhecido porque é o Orixá da floresta, das folhas. Não há nada que possa ser feito nos rituais religiosos se não houver folha. Sem folha não há Orixá. Então é um Orixá muito interessante, Oxãi, que ele é quem está responsável pelos chás que nós tomamos, pelas folhas, pelas verduras. Então quando nós vamos colher algo, algum chá para beber, pedimos a proteção do Orixá Oxãi, para que ele possa nos abençoar com suas curas, com suas folhas milagrosas, com seus sacudimentos. Quando tomamos um banho de ervas também, pedimos a proteção de Oxãi. E os filhos de Oxãi são pessoas super simpáticas, são calmas, são bem reservadas. Vocês só veem eles falando quando são provocados, são muito discretos, são alegres e obstinados. Quando querem algo também vão lá e conseguem. Eles vão lá e fazem. Eles não mandam. Não é isso? Tem um ditado que diz assim, quem quer vai, quem não quer manda. Então é isso, o filho de Oxãi é o dono desse ditado. Ele vai lá e faz mesmo. E nos aspectos gerais, o seu dia é quinta-feira. Ele traz o elemento da terra. O sincretismo é São Benedito, cultuado no dia 5 de outubro. E sua saudação é Ewe, Eweasa. Oxumare. Bem interessante. Quando vocês avistarem um arco-íris no céu, eis aí a força de Oxumare, que é o orixá da riqueza e da fortuna. E é representado pela cobra também e o arco-íris. Aquele ouro-bouro, que é aquela cobra aqui, engolindo a própria cauda também, é o símbolo de Oxumare. Oxumare é transmutação. É bem interessante esse orixá, porque ele traz, é como uma cobra que muda de pele. Então seus filhos também têm essa tendência à renovação, à obstinação. E os seus filhos também têm essa dualidade, porque eles vão de um extremo ao outro. Às vezes eles acordam de um jeito e mudam totalmente da água para o vinho. Os filhos de Oxumare são bem interessantes, mas faz parte de sua força energética. Às vezes as pessoas me perguntam, por que é o orixá que é assim? Não, é porque o filho precisou dessa força desse orixá para que transmutasse. Se não fosse a força desse orixá, ele não daria conta dessas questões aí para solucionar enquanto aqui na passagem do planeta Terra. Seus aspectos gerais são dia terça-feira, é o dia que cultua Oxumare, ou Oxumare também, quem quiser chamar assim. Seu elemento é a terra e o ar. No sincretismo, ele é São Bartolomeu, que cultua no dia 24 de agosto. Sua saudação é Arroboboi. Omolu, que é um orixá também conhecido como Obaluayê, ele é orixá da renovação dos espíritos, é o senhor dos mortos. Ele é bem interessante, esse orixá, que ele está representando também o médico dos pobres. Na história, no mito de Omolu, ele é aquele orixá todo coberto de palha. Mas dizem que ele é tão bonito, tão bonito, que nem todos podem avistar a sua beleza. Por isso que ele se cobre de palha. Existem lendas também que dizem que ele nasceu cheio de feridas, ele foi colocado na beira da praia e Emanjá tomou conta dele. E aí ele foi crescendo com essas palhas. Mas isso daí, como eu falei, são os mitos que é para nós entendermos essa força energética. E também é muito interessante que Omolu tem uma festa muito famosa dele que se chama Olubajé, que aí todos os orixás, salvo Xangô, são convidados e tem a comida de todos esses orixás. E ao final jogam-se pipocas para cima. As pipocas para Omolu, o Obaluayê, significam flores. São as flores de Obaluayê, que chamam os deburus, que são as pipocas. E esses filhos de Omolu também, eles têm umas características bem interessantes. Eles são muito reservados, são calmos, pacatos, são sinceros, inteligentes e são excelentes alunos da vida. São autodidatas. Muitos são autodidatas e são bons observadores. Sabe aquelas pessoas que gostam, inclusive, de guardar aqueles cacarecos em casa, a guarda jornal velho, papel velho, roupa antiga, são os filhos de Omolu. É bem interessante, né? E são muitos sábios, né? Os sábios sem templo, inclusive, é o filho de Omolu. São muito guerreiros. Em seus aspectos gerais, o dia de Omolu é segunda-feira. Inclusive, é o dia que se fala que é o dia das almas, né? E tem muita ligação mesmo, Omolu, com as almas que ele toma conta que ele é o dono do portal do cemitério, inclusive, né? E o seu elemento é a terra e o fogo do interior da terra também. No sincretismo, ele é São Roque. É comemorado no dia 16 de agosto. Ou São Lázaro, 17 de dezembro. Na saudação, é Atotô ou Atotô Ajuberô. Xangô, orixá da justiça, dos raios, do trovão e do fogo. É orixá muito conhecido, inclusive, quando existe uma fogueira, né? Todos comemoram, é a fogueira de São João, é a fogueira de Xangô. É muito associado também ao santo católico São João Batista, que se comemora, inclusive, no dia 24 de junho. Os filhos de Xangô, eles vêm para fazer justiça mesmo. São pessoas que são confiáveis, benevolentes, diplomáticos. Agora são muito críticos e exigentes e muito rigorosos. Se você dá algo para o filho de Xangô, ele vai fazer muito bem feito, porque ele é muito rigoroso, inclusive, com ele mesmo. E eles são líderes por natureza e trazem a justiça e a honestidade. E é como uma balança mesmo, traz o equilíbrio, não é? Agora, gostam de dar a última palavra. Nos seus aspectos gerais, o dia é quarta-feira, o elemento é o fogo. No sincretismo, eu já falei São João, 24 de junho, ou São Jerônimo, no dia 30 de setembro. Sua saudação é Caô Cabece Lé. Logum Edé. Logum Edé é o ponto de encontro entre os rios e as florestas, beiras dos rios. Logum Edé, segundo o mito, é o filho de Oxóssi e de Oxum. Então, ele traz as características desses dois orixás. Seis meses do ano, ele traz as características de Oxóssi, das matas. E seis meses no ano, ele traz a característica de Oxum, vivendo nos rios. É o príncipe dos orixás, é o orixá da cura. É um orixá maravilhoso. E esse orixá também, ele é muito interessante quando nós queremos invocar a cura. Nós pedimos a força de Logum Edé. Geralmente, os filhos de Logum Edé são pessoas muito agradáveis e educadas. São muito sensíveis e inteligentes. Inclusive, são voltadas para as artes também. Tem um raciocínio rápido. Eles pescam as coisas no ar, não é? São aquelas pessoas bem atentas ao que está acontecendo. E procura uma grande sensibilidade a tudo o que é belo. Por isso que eu falei que eles são muito ligados às artes, às poesias. Em seus aspectos gerais, o dia dele é quinta-feira. O seu elemento é a terra, que é a floresta. E a água também dos rios e das cachoeiras. No sincretismo, ele é santo expedito, que se comemora no dia 19 de abril. Sua saudação é Lossi Lossi Logum. Eu vou falar agora de um orixá muito interessante. E poucas pessoas conhecem que é Tempo ou também Iroko. É o orixá dos aspectos abertos. Governam o tempo em seus múltiplos aspectos. Geralmente, esse orixá Tempo é cultuado como uma grande árvore. Nos terreiros, inclusive, ele é cultuado como a gameleira, aquela árvore grande. Então, coloca, enfeita e coloca as oferendas nessa árvore. E é bem interessante que Tempo ele rege, como o próprio nome fala, o Tempo, em seus mais diversos aspectos. É aquele dia que acaba chovendo. É aquele dia que começa com o sol. Daqui a pouco, a ventania. Então, é bem interessante que os filhos de Tempo, apesar de raros, mas existem alguns filhos, eles são inteligentes, sábios, teimosos, turrões e generosos. Eles possuem caráter firme, sem hesitações. E aí, é bem interessante. O dia do orixá Tempo é terça-feira. Seu elemento é fogo, água, terra e ar, porque ele faz parte de todos os elementos. O tempo está em todo lugar. No sincretismo é São Francisco de Assis e São Lourenço. Na saudação é Zaratempo ou Ero. Vou falar agora dos IBGs ou IBG, que também é bem parecido com o Santos Cosme e Damião, fazem sincretismo com esses dois, que são dois orixás. Eles formam-se a partir de duas entidades distintas que coexistem, sendo associados à dualidade, que é o masculino e feminino, à vida e à morte, aos sentidos opostos, em geral, latentes em cada ser humano, porque nós temos a polaridade. Os filhos de IBGs são pessoas com temperamento típico infantil. costumam ser brincalhonas, sorridentes e inquietas e nunca deixam de ter dentro de si a criança que já foram. É bem interessante e é muito raro também em filhos de IBGs. O dia de IBGs é domingo. Seu elemento é o ar e a terra. No sincretismo, Cosme e Damião, 27 de setembro. E a saudação é Beji Ero. E Yansã, que é o orixá do domínio dos ventos. Yansã que transforma em tempestade. Yansã transforma os ventos em tempestades. Tufões, furacões, ciclones. E é um orixá muito também reverenciada, conhecida, pela instabilidade também que o ar traz. Então, é bem interessante quando nós estamos com problemas espirituais. Então, invocamos a força de Yansã, que se chama até Rainha dos Eguns, porque ela vem e ela libera, liberta desses Eguns, que são os espíritos desencarnados, que por vezes nos atacam. Mas, lembrando que nós somos atacados pelos Eguns, espíritos desencarnados, porque em determinado momento nós temos a ligação, baixamos a frequência mental e conectamos com essas forças. Mas aí vem Yansã e nos liberta. E a gente precisa o quê? Elevar nosso pensamento para que não tenhamos mais esses ataques energéticos. Nos seus aspectos gerais, os filhos de Yansã são diretos com as palavras. Então, não segura a língua. Eles são dinâmicos, possuem grande energia, são alegres e carismáticos, são bem agradáveis de conviver, são apaixonados pela vida e batalhadores. O dia de Yansã é quarta-feira e ela simboliza o elemento fogo também e o ar. Então, tem até os acarajés que dizem que são as bolas de fogo de Yansã. Muito interessante. E no sincretismo é Santa Bárbara, 4 de dezembro. E sua saudação é Epahei, Oya, Epahei, Yansã. O Xun, que é a manifestação do amor, puro e real, maduro, sensível e incondicional. Por isso, ela está associada à maternidade e ligada ao desenvolvimento da criança ainda no ventre da mãe. Quando a criança é gerada, existe a força de Exu gerando a criança. Depois vem a força de Oxum durante toda a gestação, durante todo o útero. Oxum toma conta da criança. E quando a criança sai da barriga da mãe, aí vem a Imanjá e toma conta. Imanjá, que é a dona das cabeças. Mas, no aspecto de Oxum, é bem interessante que ela está ligada às águas das cachoeiras, dos rios, que desembocam no mar. Existe até um Oxum que se chama Oxum Iepundá, ou Ipundá, como queiram chamar, que ela está entre as águas do rio e do mar. Os filhos de Oxum são pessoas calmas, carinhosas, possuem personalidade forte e lutam pelos seus interesses até alcançarem seus objetivos. São vaidosas e elegantes porque têm bom gosto, não é isso? Como eu falei, a depender do local do Brasil, onde os negros chegavam e pegavam as imagens dos santos católicos para cultuar como Oxum. Sua saudação é Orayéu. Imanjá é gente absoluta dos lares, protetora da família. Imanjá é aquela que ampara a cabeça dos bebês no momento do nascimento, como eu já falei, e é a mãe de todas as cabeças. Imanjá representa a força do mar. Ela é conhecida como Dandaluna, Rainha do Mar e vários outros nomes. Os filhos de Imanjá são fortes, amorosos, trabalhadores, imponentes, generosos e zelam pela família. Imanjá é a grande mãe que gera pela família. Inclusive, elas exageram nas verdades e têm certa dificuldade em guardar segredo. Essas pessoas são sérias, maternais e se preocupam muito com os outros. Deixam até de viver para cuidar do outro, os filhos de Imanjá. Imanjá é cultuada no dia de sábado. Seu elemento é água. E no sincretismo também Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora das Candeias, 8 de dezembro ou 2 de fevereiro. Sua saudação é Odoiá, Odoiá Imanjá. E agora Obá, também conhecida como Orixá das Águas, só que agora são as águas revoltosas. É o Orixá feminina e aí ela é ligada às águas mais revoltosas, vulcânicas. E Obá é o Orixá do amor, das paixões, com todos os dissabores e sofrimentos que o sentimento pode acarretar. Em todas as lendas, Obá luta muito e ela sempre procura a verdade e a justiça. Seus filhos têm... Seus filhos não, suas filhas, né? Porque Obá geralmente vem na cabeça de mulheres. Elas têm grande senso de justiça e amizade, em geral são incompreendidas, chegam a ser duras e inflexíveis e são dotadas de uma sinceridade que fere. São boas companheiras e amigas fiéis. E quanto aos aspectos gerais, Obá é cultuada nas quartas-feiras. O seu elemento é o fogo e água revoltosas. Sincretismo Santa Joana Dark, 30 de maio. E sua saudação é Obashire. Euá, orixá das águas, senhora da visão, inclusive sincretizada como Santa Luzia, que é a santa dos olhos, que é 13 de dezembro, e ela permite ao homem a condição de se beneficiar e apreciar a beleza que o rodeia. E as filhas de Euá costumam ser elegantes, delicadas, sensíveis e requintadas. São extremamente fiéis e leais, buscam manter uma relação estável e saudável com as pessoas que o circundam. É orixá também muito ligado à família, à pureza, que é aquela água dos orvalhos, aquela água das nuvens vaporosas. Então, é aquela pureza. As filhas trazem esse sentimento também. Em seus aspectos gerais, o dia da semana é sábado. Seus elementos são a água da nascente, das nuvens. No sincretismo é Santa Luzia, 13 de dezembro. E sua saudação é Hi-Hoh. E agora vamos falar de Nanã, que é a orixá velha sábia das águas, dos pântanos, dos lagos. E essa orixá é a dona da sabedoria e justiça que vem da natureza. Então, ela traz a grande velha sábia, a grande força da nossa ancestralidade. E suas filhas são pessoas extremamente calmas, agem com benevolência, dignidade e gentileza. Gostam de crianças e educam essas crianças com excesso de doçura e mansidão, assim como se fossem as avós. São apegadas aos filhos, muito protetoras, ciumentas e possessivas. É bem interessante essa orixá. E ela também é cultuada dia de sábado. Nos seus elementos, ela traz a água e a terra, que é o barro, a lama. No sincretismo, é Nossa Senhora Santana, que é o dia da avó, 26 de julho. E sua saudação é Saluba Nanã. E agora vamos falar sobre Oxalá, essa força desse orixá do branco, conhecido como orixá funfum. Orixás funfum são os orixás que vestem branco, que vêm para guerrear e trazer a paz. E Oxalá, ele traz essas duas versões, que é Oxagyan e Oxalufan. Oxagyan é o aspecto mais jovem dessa força de Oxalá, que representa o nascer do dia, simbolizando o primeiro raio do sol que esquenta a terra fria da madrugada. Oxagyan é considerado dono do pilão e esse orixá, na força jovem de Oxalá, ele vem para trazer a luta que simboliza a paz no final da guerra. Os filhos de Oxagyan são pessoas trabalhadoras, batalhadoras, organizadas e também boas parceiras. São pessoas alegres, extrovertidas e felizes e defendem os injustiçados. Em seu aspecto geral, é o dia de Oxalá, é o dia de sexta-feira. O seu elemento é o ar, que é a atmosfera. No sincretismo, é o menino Jesus de praga, o Espírito Santo, e sua saudação é epababá. Já Oxalufan, ele traz o brilho que define tudo, que exalta os ânimos, os costumes e as virtudes, que traz a tona, a verdade e os contrastes, colocando tudo em seu devido lugar. Então, ele traz essa força também da fé. Os filhos de Oxalá, de Oxalufan, eles são tranquilos, equilibrados, calmos ao agir, no pensar, porque eles entendem que tudo vai dar certo. Por isso que eles são, às vezes, um pouco teimosos, mas são sempre pessoas agradáveis, comedidas e trazem palavras de consolo e solucionam todos os problemas com muita sabedoria. Em seus aspectos gerais, também, é sexta-feira, seu dia, traz o elemento do ar, no sincretismo, é Jesus Cristo, ou Senhor do Bom Fim, e a sua saudação, Epababá ou Xiu Epababá. Se vocês gostaram, continuem o estudo dos Orixás, essas forças da natureza que estão aqui para nos ajudar e sempre que vocês precisarem, invoquem essas forças que vale a pena essa conexão sagrada do nosso divino. A CIDADE NO BRASIUS 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 A CIDADE NO BRASIUS